Ana Ana O sol não brilha mais do que as outras estrelas E o luar Ana Com os pés nas trevas e as mãos levantadas para a luz Andarás num caminho onde teu próprio brilho te conduz E não há como evitar Logo tudo vai mudar E eu sei que vai doer Mas você não pode temer Levante os olhos, levante a cabeça Não se esqueça de se levantar Siga em frente e desapareça Deixe que a vida vá te procurar Ana 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 Estás me ouvindo Você criou asas E agora começa a voar Ana Vou ir pra longe Você é mais que tudo Nesse lugar Ana Com um pouco de vontade Equilibrando a cabeça e o peito Fará tudo o que quiser Porque você sempre teve esse direito E não há como evitar Logo tudo vai mudar Logo tudo vai mudar E eu sei que vai doer Mas não podemos temer Levante os olhos Levante os olhos Levante a cabeça Não se esqueça De se levantar Siga em frente E desapareça E desapareça Deixe que a vida vá te procurar Me preferir Na 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 Legenda Adriana Zanotto